Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Gente, estou aqui hoje cortando aqui os piquis. Pra você que não conhece, gente, ó, esse aqui é o piqui. A gente, ele é assim, ó, ele tem essa casca, essa casca grossa dele, gente. E aí a gente corta, vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra quem não conhece. A gente corta o piqui ao meio e aí você pressiona e, ó, aqui fica o caroço, gente, do piqui. E aí hoje eu vou fazer aqui uma receitinha aqui pra vocês. Eu estava com saudade, né, de cozinhar aqui no meu fubalé. E aí, como eu vou fazer essa receita, gente, fazer aqui um arroz com piqui, aí eu quero compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem e acompanhem o vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E seja bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, pessoal, olha só. Aqui já tem alguns que eu cortei, ó. Aí eles não... Quando tá assim, gente, ele não presta, ó. Né, que ele tá estragado. Mas aí aqui, ó, a gente... Ó, esse aqui tá um perfeito. Olha só. Aqui, gente, ó, vou mostrar esse aqui, já vem com dois caroços dentro, ó. Então a gente corta ele aqui. Olha aí, pessoal, são dois caroços. Aqui, quando a gente compra o piqui, que ele vem assim, então a gente já leva vantagem, né? Em vez de tirar um caroço, a gente já ganha dois. Olha aí. Esse aí aqui tem um... Tem um... Comprei aqui, gente, uma sacola. Que aqui no meu site não tem, né? Olha aí. Olha aí, pessoal. Aí ele vem com esses... Esses pequenininhos do lado. E aí, se tiver assim, a gente só corta, ó. E aqui, gente, ó, é a polpa dele. Aqui a gente põe pra cozinhar, né? E aí eu vou cortar eles aqui, gente. E em seguida eu vou colocar eles ali pra cozinhar. E acompanha aí o vídeo. E aí, gente. Bom, gente, já estamos terminando aqui, ó. Olha aí esse daí como tá lindo, olha, pessoal. E dois de novo dentro. Olha aí. Olha aí. Pronto, gente. Olha aí o tanto que deu, ó. Agora eu vou lavar e vou colocar ali pra cozinhar. Pronto. Pronto. Um pouquinho de sal, pessoal. Pra quando ele cozinhar, ele já pegar um pouquinho de sal aí, né? Na polpa. Ó, pessoal. Já dei aqui uma pré-cozida nele. Não é pra ele cozinhar mesmo, gente. Pra ficar bem cozido no pão de comer, não. Só pra dar uma fervura nele aqui boa. Pra quando eu for colocar ele no arroz, aí ele termina de cozinhar junto com o arroz. Aqui eu já coloquei o feijão. O feijão já tá fervendo aí, ó. Aproveitando aqui a lenha, né? Não é que eu vou usar a lenha. Quando a gente incende o fogo, gente, a gente já vai... Olha aí, ó. Já dei aqui a pré-cozida nele. Ainda dois, ele termina de cozinhar junto com o arroz. E essa água aqui, gente, que eu tirei ele, eu vou usar ela pra colocar dentro do arroz na hora de cozinhar. Olha aí. Olha aí. ó pessoal, essa aqui é as coisas de coentro do Pará, o pessoal conhece para fora também como chicória, né, aqui a gente conhece como coentro do Pará, esse aqui pessoal é o jangome, essas coisas também aqui ó, é muito gostoso de tomar comida, a gente retira aqui as florzinhas, a gente tira as folhas pessoal, pode colocar na comida, é uma delícia, a gente tira essas partes mais molhas, né, ok? Vamos lá. 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 Vamos lá.